Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama 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 E a rotina começa de novo na segunda-feira Diz que me ama 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 Ninguém consegue Diz que me ama 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 E também Diz que me ama 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 Diz que me ama